Lembranças Longe de você não dá Volte e vem me ver, meu bem Só você me satisfaz Longe de você não dá Volte e vem me ver, meu bem Só você me satisfaz Só você me satisfaz Lembranças Da gente Não sai da minha mente Não sai da minha mente Dói ficar longe de você, meu bem Longe de você não dá Volte e vem me ver, meu bem Só você me satisfaz Dói ficar longe de você, meu bem Longe de você não dá Volte e vem me ver, meu bem Só você me satisfaz Volte e vem me ver, meu bem Longe de você não dá